Põe-se lá fora. Põe-se lá fora. Põe-se lá fora. Isto é só para doentes. Os safanões dados a tempo, eufemisticamente evocados por Salazar, foram causa da morte de vários antifascistas. Alex, que se chamava Alfredo de Sousa, foi um deles. De bicicleta, o símbolo de transporte clandestino nos anos 30 e 40, e há caminho do encontro com Dias Lourenço. O Camponense, bem-posta, contaram-me por que bem que ele foi morto. Ele vinha de bicicleta, foi fora, já vinha a ser perseguido a pib, foi ali fora, então os gás vinham com a carrinha, atiraram com a carrinha por cima dele, e atropelaram-me, e logo no chão, José Gonçalves, o miserável José Gonçalves, cariminoso, deu-lhe logo um tiro. E depois meteram-me dentro da casa da carrinha, deram-lhe um ativo dentro da carrinha. Mas ficou sangue, e os gás voltaram lá, ameaçaram os camponenses, tiveram até a limpar o chão dos santos e dos santos, disseram-se, vocês diziam uma coisa, é... Uma pergunta raramente feita. Os clandestinos usavam arma? Os membros da direcção, geralmente, estavam autorizados a ter armas. Até, digamos, por defesa pessoal. Portanto, andava-se por ermos, durante a noite, durante a madrugada, situações de absoluto isolamento. Bom, e, digamos, a arma até podia ser um elemento dissuasor. Não era tanto a arma para atacar o inimigo, não é? Era a arma como, digamos, um instrumento que fez assim. Era frequente, digamos... Eu próprio também tinha uma arma, embora quase geralmente nunca usei, usei poucas vezes, sei lá, assim quando tive que fazer uma deslocação de noite, por um punhal, etc. Então fui buscar a pistola e pulando de bolso e tal, mas geralmente não usava. Outros camaradas andavam, geralmente com a pistola, mas, digamos, com esse objetivo. Era uma arma de defesa, para qualquer circunstância. Num país amordaçado pela censura, a imprensa clandestina assume grande importância. Mas a vantagem e a manutenção de uma tipografia era bem uma pera muito amarga. E muito difícil. Arranjar papel era outra pera muito mais amarga ainda. Ainda hoje nos perguntam, como é que vocês arranjavam aquele papel fininho? Não joga que ia do céu. Ainda hoje não nos vemos. As tipografias clandestinas não podiam ser em armazéns isolados no meio de um sítio qualquer, porque estavam nas vistas. Portanto, tinham que ser dentro de prédios. E dentro de casas, o resto são esquerdo, prima e direita. E então, aí, nessa casa, nós tínhamos que fazer as coisas de modo que os vizinhos não começarem a desconfiar de um movimento esquisito. Pessoas que entravam e saíam, embrulhos que entrassem e saísem. E tudo isso tinha que ser, geralmente, disfarçado com a presença de uma família. Portanto, isso era, de facto, uma das coisas mais complicadas. Obrigada. Obrigada.